Puxa meu fim! Miniminha, meu amor Escreve cartas, eu já escrevi Manda recados, também já contei Quero morrer se você tiver outro Miniminha, meu amor Miniminha, meu amor A sua lei não vai acalar comigo Se tem amor, não vai voltar Se você quiser aumentar o castigo Já chega, amor Pode voltar Mas eu não consigo esquecer de vocês Tem sido muito difícil pra mim Miniminha, meu amor Miniminha, meu amor Não se preocupe comigo, não é Mas precisa de alguém me ajudar Deixa eu seguir meu caminho Não quero carinho, não sei mais amar Pego meu violão Pra quando a solidão vier me machucar Canta, não sigo e tá mais Mandou o março atrás Quem pretende voltar? E aí? Você perdeu o amor Sem saber dar valor A quem tanto liguei Olha essa estrada sem fim Ela chama por mim E eu vou pra ser feliz Ainda num salão de festa Com a loira fui dançar Com a morena eu olhei Nunca tinham a conversar Seu loira me enfeitiçou E até me dei em um piscar A loira me agradeceu E pra morena foi dançar A loira me agradeceu E pra morena foi dançar E aí? Vem, moreninha Vem, minha flor Vem, moreninha Vem, meu amor Vem, moreninha Vem, minha flor Vem, moreninha Vem, meu amor É o forró E nós tu escolhemos Vem, moreninha Só de viveras que vale a pena A de você é o seu tipo Seras mãos Esse corpo de pele morena Minha menina de excitação Eu tô de dor E me segura Todo louco Eu tô de alcastral Você é meu de caminho Minha mistura Vivendo de mal Meu coração bate mais excitado O corpo quebra de tanto querer O teu cadastro, amor e pecado É um bocado que eu não toquei Meu coração bate mais excitado O corpo quebra de tanto querer O teu cadastro, amor e pecado É um bocado que eu não toquei Mas eu sou seu pai Como sou machucosa, machucosa É um bocado que eu não toquei E aí agora, vai Nosso amor é livre como o mar Somos barcos carregados de paixões Somos areia e óleo Somos areia e óleo O corpo é um bocado que eu não toquei Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que vou acreditar? Será que vou, não sei Já lhe abençoar? Meu coração, meu coração Isso é um bocado que eu não toquei Isso é um bocado que eu não toquei Uh!